E aí galerinha, eu sou o Renan Alves e esse é o meu terceiro vlog. Como vocês podem observar, nesse vlog iremos falar de coisas muito interessantes do cotidiano. Você é louco? Ah, isso foi combinado! Eu sou o Renan Alves e hoje eu estou aqui com a participação especial do meu amigo, Michael Williams. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito difícil de se discutir, não é mesmo? Isso, nós iremos falar hoje do que? Do que? Do que a gente vai falar? Programas toscos da televisão. TV, televisão, 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 televisão. TV, te, tele, televisão, televisão, televisão. Não, televisão. Tá, é isso que vocês entenderam. Eu como convidado especial hoje, quero dizer que vamos falar sobre os programas toscos da televisão. Toscos. Muito demais. Você já deve ter visto um programa numa terça-feira à noite, num canal muito conhecido. O canal é... não, não vou falar o canal. É o canal Passa o Chaves. Isso, o canal que passa o Chaves. Que você está cansado de ver. Você vê há 30 anos. E você... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, você já deve ter visto um programa que pessoas sem coragem de se declarar para pessoa amada, dizendo que são tímidas, mandam vídeos para esse programa, nesse canal. Espera aí. Se eles são tímidos, como que eles têm coragem de mandar vídeos tão toscos? Não, eles não pensam, né? Eles fazem vídeos para mandar para o programa, só que parece que é tão burro que não sabe que vai passar na rede nacional, filhona. Vai passar para todo mundo ver. E a pessoa é tímida, cara. E se ela tem coragem de mandar para a rede nacional, por que não tem coragem de chegar no cara e mostrar o vídeo? É... é muito estranho. Ao meu ponto de vista, isso é uma mensagem subliminar. Essas pessoas estão tentando o quê? O quê? O quê? O quê que elas estão tentando? O quê que a gente está tentando fazer agora? Ficar famosas, gente. E agora, vamos apresentar uma simulação de como seria esse vídeo. Tenso. Olá, eu sou Merenice. E eu estou muito afim do Tom Cruise. E será que vocês poderiam me ajudar? Eu tenho 17 anos, sou vagabundo e não faço nada. Eu durmo o dia inteiro. É isso aí. Então, agora imagine você aí de casa, que está assistindo, perdendo seu tempo assistindo a gente. Imagine a reação do cidadão ao ver o vídeo. Bom, mas não é somente um programa. Não, não é um programa. Não, não é. São vários. E no mesmo canal. No mesmo canal. No canal de quem? De quem? Do Chaves. Do Chaves. Então, você já deve ter visto um programa aí, que passa a tarde, onde aparece de tudo, todos os tipos de pessoas, idiotas, tudo. De barracos de família. Tenso. Agora veja a representação desse programa. Eu sou hippie, não vou trabalhar. Não sei trabalhar, não vou trabalhar. Mãe, eu vou virar hippie, não vou trabalhar. Não vou trabalhar, não vou trabalhar. Não, 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 não. A gente cria, a gente guarda o meu barrigo por nove meses pra essa criatura fazer isso com a gente. É assim que se trata. O que eu gostaria de dizer é que não são somente esses programas. São vários programas. E outros canais. Mas o nosso tempo é muito curto. É, senão você não estaria assistindo a gente. Com certeza. Eu vou pedir pra vocês que curtem o nosso vlog, pedir ó, pode mandar ideia aqui, nesse daqui ó, nesse Twitter aqui, pode mandar ideia, tem Facebook, Urkut, e nesse daqui também ó. Nesse daqui também, não esqueçam. Não esqueçam. E não esqueçam de nos seguir no Twitter. No Twitter. E vocês, twitteiros matos, mandem nos ideias. Manda, manda tu qualquer ideia, qualquer coisa. Você quer perguntar qualquer coisa pra esse cidadão? Ou pra esse cidadão, mande, não se acanhe. E agora a gente vai fazer vídeos semanais. Não esqueçam de mandar as suas perguntas.